Estão abertas as inscrições para preencher 5.200 vagas de cursos à distância e gratuitos da Agência Nacional de Águas, a ANA. Os cursos ensinam sobre o funcionamento e a importância da sala de situação da ANA, que é responsável por monitorar eventos críticos como secas e enchentes, além de promover a educação e a conscientização da sociedade por meio de práticas sustentáveis relacionadas aos recursos hídricos. As inscrições ficam abertas até o dia 10 de agosto, mais informações na página eletrônica da Agência Nacional de Águas. De Brasília, Leandro Alarcon.